Eu quero que tu sabes que eu estou tomando todas as providências para devolver-te aquele dinheiro que eu roubei de ti. Então confessa, eu sabia que tinha sido você. É que eu sou assim mesmo, muito desonesto. E depois não dizem que no amor e na guerra tudo é válido, pois então? Mas isso não serve mais pra nada, Vores. Nós estamos isolados do mundo. Esse dinheiro aqui não tem mais valor nenhum. De qualquer forma, não poderás dizer agora que eu sou um ladrão, já que nós somos aliados. Mas vamos deixar de lado essas miudezas e vamos ao que realmente interessa. É muito importante, Augusto, que tu mantenhas em segurança longe de maramores aqueles a quem tu chamas de inocentes. A sombra maligna, a influência maligna de Nosferatu já paira sobre maramores. E a cada hora que passa, ela tenderá a crescer mais e mais e mais. E aí daquele que não estiver protegido contra ela. Eu não sei como é que eu vou conseguir manter ainda afastado as autoridades e a imprensa. Até porque essas pessoas que fugiram, devem estar espalhando por aí, que foram retiradas às pressas. E eu não tenho uma justificativa real pra ter feito isso, eu não sei essa história mirabolante de um ataque de vampiros que ninguém vai acreditar, não é? Bom, por enquanto, tu não tens que explicar nada a ninguém. E depois, esse é um dos teus menores problemas. Como assim? Ora, tu mesmo disseste que nós estamos isolados, que nenhuma dessas geringonças que os humanos inventaram, telefone, rádio, televisão, nada disso está funcionando. E, portanto, ninguém pode fazer-te perguntas. E, portanto, não terás que dar respostas. Sim, mas e quando esse cometa cair sobre a população? Mas tu acreditaste mesmo nesta balela? Tu não vês que esse cometa vermelho é uma invenção de Nosferatu? Uma criação genial, mas tudo rigorosamente falso. Mas então, Nosferatu, ele parece palhaço, mas ele não tem nada de pouco. Tu não viste o céu coberto de nuvens? Pois bem, é uma redoma que Nosferatu criou sobre toda a região. Daqui debaixo, tu não consegues enxergar neblina. E mesmo se alguém sobrevoar a cidade, não conseguirá enxergar nada lá embaixo. E tu sabes para quê? Para criar uma ilusão de ignorância. Para nos deixar na ignorância. E a ignorância, tu sabes, é a mãe do medo. Mas não é possível, Boris. Essa é uma informação de fonte segura. Astrônomos independentes e cientistas da NASA fizeram essa descoberta. Até o governo foi comunicado oficialmente. Tudo isso só serve para provar que a jogada suja daquele velho vampiro trapaceiro está funcionando perfeitamente bem. Agora, a conjunção de Marte que é o planeta da guerra com Plutão que é o planeta dos demônios é um fato científico. Quando acontecer o grande eclipse solar, Nosferatu terá um imenso poder sobre a Terra. Eu não sei como nós vamos poder resistir. Nós não passamos de meia dúzia de humanos. Bom, se o guardião Ezequiel achou que vós poderíais combater, é porque tendes alguma coisa dentro de si. E é muito importante que seja assim, porque na hora do confronto final, quando vós combaterdes, Nosferatu, tereis que vencer. sem contar com a ajuda de ninguém. Eu não entendo, Boris. E você? Ele não é seu inimigo mortal? Por que é que você não luta do nosso lado? Porque, lamentavelmente, quando chegar essa hora, é bem provável que ele já tenha me aniquilado.